Olá galera, continuando os vídeos sobre a história do capitalismo e os modelos de produção que arregimentaram o capitalismo, podemos citar dois modelos, aliás três modelos, o fordismo e o otismo, que segundo esse artigo aqui da internet é definido como estratégias bem definidas de produção. O fordismo e o toismo tem diferenças estruturais entre si, quer saber mais sobre ambos? Confira no resumo. O que é fordismo? Foi uma estrutura estratégica de economia criada por Annie Ford, fundador da Ford Comperty. O fordismo é um modelo de produção em massa que revolucionou a produção industrial do início do século XX, sendo bastante utilizado até os dias atuais. Ford fez uso em suas fábricas das técnicas de produção sugeridas pelo taoísmo. A organização do sistema era totalmente baseada na linha de produção na qual cada funcionário era especializado em apenas uma atividade específica. Os conceitos de taoísmo e de linhas de produção eram importantes para o fordismo. Ele pretendia com essa técnica baratear ao extremo os custos de produção, principalmente diminuindo os dependícios e aumentando a influência com custos menores. Ford tinha como objetivo produzir veículos em grande escala para serem vendidos ao maior número possível de consumidores. No filme moderno de Charlie Chaplin, retrata bem a ideia do sistema. Confira o vídeo abaixo. Ele defendia a necessidade que os trabalhadores deveriam participar de uma etapa de construção dos seus automóveis para baratear o custo esteio. Ele, inclusive, limitava a perca de peças na produção para facilitar a produção. E o outro, o que é o taoísmo? O taoísmo também é um sistema voltado para a produção de mercadorias, criado no Japão pelo engenheiro japonês Tai Lishi Ono após a Segunda Guerra Mundial. O taoísmo foi aplicado inicialmente na fábrica da Toyota, de onde vem seu nome. Espalhou-se pelo mundo, principalmente após a década de 60, sendo utilizado até os dias atuais em vários países do planeta. Características básicas do TOIOTISMO Trabalhadores são mais qualificados do que no fordismo. No fordismo. São treinadores para conhecimento todo o processo de produção e não apenas uma tarefa apenas. Produção não é em massa, como o fordismo busca se produzir sem excedentes, de acordo com a demanda de mercado. A qualidade total, todo o sistema e acompanhamento visualmente, buscando o máximo da qualidade em cada processo. Just in time. Produzir-se somente o necessário no tempo necessário e na qualidade necessária. Pesquisa de mercado, os produtos são desenvolvidos de acordo com a necessidade atuais do mercado. O que vem a ser isso? O taoísmo, de certa forma, é mais criterioso do que o fordismo. Por quê? Eles visavam que todos os trabalhadores deveriam conhecer todas as etapas de desenvolvimento do produto. Todavia, cada um fazia a sua parte. E a produção não era em massa. A produção era de acordo com a pesquisa de mercado. Algo que as empresas capitalistas deveriam se inspirar nisso. Produzir somente o necessário que o seu mercado possa abarcar nessa questão. E a escola austríaca também. A escola austríaca é uma das mais importantes correntes da ciência econômica que se estruturou a partir do século XIX. Muitos de seus representantes atuais reivindicam a acessação das ideias da escola austríaca. A antiga tradição da economia desenvolvida pela escolástica tartia espanhola. Sobretudo pela escola de Salamanca. Bem como reivindicação e continuação que os austríacos deram a reflexão econômica que teorias de expressão francesa. Como bastiã empreenderam na época moderna. O que a escola austríaca basicamente defende? O livre mercado como se fosse um deus. Ou seja, basicamente eles são liberais do ponto de vista do mercado. E não admite outra tendência a não ser o liberalismo econômico. Que tem entre seus grandes defensores. Lutman von Miser. Que alguns desses caras dizem que quem lê mais Miser não deixa de lado Marx. Mas Miser nunca refutou Marx na vida. Até porque o propósito de Marx não é oferecer uma verdade absoluta das coisas. Mas propor um estilo de sociedade que poderia dar certo se os seres humanos se preocupassem com os outros realmente. Pelo menos a grande maioria não se preocupa com as pessoas. E outra coisa também, só desse grupo da escola austríaca ter como admiradores movimentos como o MBL no Brasil, revoltados online. Para mim, com todo o respeito, não quero promover ódio, mas esses caras não servem de exemplo moral. É a questão da escola austríaca. E aqui eu termino esse vídeo que no último, no penúltimo, não vou terminar porque eu ainda vou fazer uma conclusão de tudo. No último vídeo, penúltimo vídeo, dizendo que cada estratégia de produção também não condiz com a verdade absoluta. E teorias, por exemplo, marxismo, o marxismo também não foi algo terminado, pronto e acabado. Tampouco as suas ideias antagônicas pautadas no capitalismo, como o keynesianismo, as estratégias do taoísmo, do fordismo, sendo o fordismo estruturado em estratégia de produção em massa, especialização, aproveitamento das peças. Já o taoísmo é diferente, que visa mais uma pesquisa de mercado e abarcar somente aquilo que o mercado deles oferece, que são sistemas descritos desde o século XX, alguns até mais velhos, como o pertinente ao século XIX. Pois bem galera, espero que todos tenham gostado, dê o joinha, dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e falou! Não se esqueçam de inscrever-se no meu canal, que eu estava esquecendo e falou!